Olá pessoal, bem-vindos à minha Crônica Eletrônica. Agora eu vou falar de televisão, porque é um assunto que eu gosto. E não que eu domine mais do que ninguém, mas eu tenho uma boa percepção. E para falar de televisão, eu quero dizer em primeiro lugar que o Brasil hoje vive três dilemas principais. Três assuntos fundamentais no Brasil. Primeiro assunto, cadê o Lázaro? Lázaro, décimo sexto dia de caçada humana. Cadê o Lázaro? Isso é importante também do ponto de vista de televisão, já já vou explicar porquê. Segundo dilema que o Brasil vive hoje, qual será a próxima do Bolsonaro? Quem é que ele vai xingar? Com quem ele vai brigar? Que palavrão novo ele vai lançar na praça? E isso tem tudo a ver com a Globo, com a comunicação, com o Brasil. Agora estamos falando da Covaxin, a vacina, tentando achar aí alguma coisa de corrupção. Bolsonaro pode ter ganhado alguma coisa com isso, favorecendo laboratórios, negociações com outros países. Essa é a pauta que vai prevalecer hoje, da tal de Covaxin. Terceiro dilema que domina o Brasil. A Globo está falindo? A Globo vai fechar? O que está acontecendo com a Globo, que já não é mais aquela? E vejam que eu falo isso sem nenhum sentimento de vingança, revanchismo, muito pelo contrário. Quero deixar claro aqui que eu trabalhei 24 anos na Globo e tenho grandes histórias, magníficas e maravilhosas. Aprendi tudo lá. Mas eu percebo agora que toda essa história, todo esse passado de glórias, de conquistas e de crescimento da Globo e de grandes equipes jornalísticas, agora está ameaçado, está se esfarelando muito rapidamente. Sabe, essas coisas costumam acontecer de forma lenta. Você perde alguém bom aqui, mas surgem outros. Mas agora está muito rápido. Então vamos começar pela Globo, porque falando dela eu automaticamente, como vocês já perceberam, vou estar falando também dos outros dilemas que eu nominei aqui. A Globo está enfrentando uma crise econômica sem precedentes por causa da pandemia. Já vinha antes, mas a pandemia piorou tudo. Essa é uma crise de todos, mas tem sido pior para a Globo. Porque ela já não recebe mais as verbas publicitárias que recebia antes, aquelas do governo, as oficiais, que estão agora, em função do problema do Bolsonaro, indo mais para as outras emissoras. As outras emissoras que, infelizmente, não sabem o que fazer com o dinheiro. Não adianta botar dinheiro onde não tem sacação, onde não tem domínio do que está fazendo, senso de organização, administração, não tem visão do futuro. Não existe visão do futuro nas outras emissoras. Apenas visão do passado, como é o caso do SBT, que, por incrível que pareça, não consegue andar para frente. O SBT é um show de reprises. Agora, até os programas antigos do Silvio Santos estão sendo reprisados. Que, aliás, numa crônica que eu fiz meses atrás, eu tinha até sugerido isso. Diante da crise, o SBT não consegue fazer nada que preste. Seria interessante que usassem os programas antigos do Silvio Santos, que, no mínimo, são uma aula de como fazer televisão. Porque lá no SBT, o que tem de bom é o Silvio Santos. Ok, é o que estão fazendo. Mas não estão fazendo isso agora porque perceberam que isso pode ser interessante, pode se renovar, pode se atualizar as informações, pode se construir um futuro em cima desse passado glorioso. Estão repetindo porque não sabem fazer nada que preste. Mas eu não quero me prender ao SBT, nem à Record, que é uma igreja e tal. Quero falar da Globo. Então, a Globo está enfrentando essa crise econômica e política porque, especialmente para a Globo, tem sido muito difícil essa era do Bolsonaro. A Globo é inimiga número um do presidente Bolsonaro. Se o Bolsonaro, em nenhum momento lá atrás, tivesse dito que a Globo é sua inimiga, se ele não tivesse apontado o dedo para a Globo, se não tivesse comprado essa briga com a Globo, com a Folha de São Paulo, com o Estadão, mas principalmente com a Globo, eu acredito até que isso já estaria resolvido em favor da Globo. Mas o Bolsonaro comprou essa briga para valer. E agora não há mais como... Não tem recuperação. Então vejam, vejam vocês, a encruzilhada em que a Globo se meteu. Se o Bolsonaro vencer as próximas eleições no ano que vem, não preciso nem falar, né? A briga vai continuar e a Globo não vai resistir. Não vai, porque isso está afetando já o mercado publicitário. Os publicitários que enxergam o mercado como um mercado qualquer, para eles é a Globo, mas também se for a Record, se for o SBT, se for a XP, a CYZ, LGBTQ, o que for, para eles está bom. O mercado não enxerga. O mercado vê as coisas, não é, com nostalgia ou com consideração ou com fatores emocionais. O mercado é objetivo, é cruel, é capitalismo, é dinheiro. E o mercado está enxergando a Globo hoje já como algo duvidoso, um ponto de interrogação. Que futuro terá a Globo? Será que não é melhor a gente orientar os nossos clientes, esses que patrocinam, esses que, enfim, os grandes patrocinadores, as grandes empresas? Será que não é melhor a gente orientar os patrocinadores a jogar um pouco dessa verba para os outros? Como foi o caso agora da Copa América, vocês viram que a Havan, que é um grupo ligado ao bolsonarismo, foi lá para o SBT e não está na Globo. A Globo não pode ter a Havan e nem a Havan quer ter a Globo. É um querendo comer o outro, só para citar um exemplo. Então, se o Bolsonaro vencer as próximas eleições, a Globo não vai resistir. E se as próximas eleições forem vencidas pelo oponente ao Bolsonaro, o único que temos no momento, a Globo vai ter problemas também. Porque é o Lula. E a gente não pode esquecer que a Lula fez uma campanha aberta para colocar o Lula como réu atrás das grades e conseguiu. Então, o Lula está eternamente mordido com a Globo. E quando ele for eleito presidente, se isso vier a acontecer, porque pode aparecer uma terceira via aí, ou o Bolsonaro pode vencer, não sei. Isso é política e quem vai decidir é o eleitor no ano que vem. Mas se o Lula voltar à presidência, a Globo também estará com um problema insolúvel. Vejam os exemplos. A saída do Faustão. Foi uma saída... Foi muito feio o que aconteceu. A Globo... Enfim, eles entraram em choque. A Globo dispensou o Faustão. Não teve consideração pelo Faustão. E isso é um reflexo dessa crise que eu estou falando aqui. Da crise econômica, da crise política e da crise interna da TV Globo, que o público não enxerga, mas percebe. Quando o público não percebe uma crise desse tipo, é porque a crise não é tão brava. Mas quando essa crise é perceptível para quem está do lado de fora, como é o caso agora, olha, é porque o negócio, o bicho está pegando mesmo. A ira da âncora Cristiane Pelagio, da âncora Cristiane Pelagio, a ira, a fúria, a maneira como ela reclamou naquele vídeo que foi vazado ontem, que todos vocês sabem, não preciso nem dizer, né? Qualquer coisa você procura no YouTube o que você vai achar. reclamando lá da estrutura da Globo News, que não tinha áudio, que não tinha ponto, que não tinha ninguém, enfim, tudo aquilo. Esse momento também é um reflexo de tudo isso, embora tenha acontecido no ano passado. Mas já no ano passado, a Globo também vinha com sérios problemas. Então agora como é que vai resolver essa questão? A dispensa, a perda, a saída de inúmeros grandes artistas e comunicadores da Globo é algo que nos deixa preocupados. Porque nós não estamos mais vendo a Globo do passado, que tinha hegemonia. Eu lembro, não por mim, mas eu lembro que naquela época ninguém dava muita bola para a audiência lá, era a Globo e as outras. O Jornal Nacional dava 60 pontos de audiência. A novela das oito chegou a dar 100 pontos de audiência no capítulo final, que foi Rock Santeiro, mas isso em 1980 e pouco, que a maioria de vocês nem existia, não era nem projeto, né? Mas aconteceu, porque a Globo tinha uma gordura imensa. E ela agora está queimando rapidamente essa gordura acumulada ao longo dessas décadas. É como se você imagina, espero que não, mas por hipótese, se você estivesse desempregado já há muito tempo, um ano, dois anos, tem gente que está desempregada mais do que isso até no Brasil. E você tivesse uma reserva, e você estivesse usando essa reserva. Então, a sua reserva que era de, sei lá, 30 mil reais no banco, você vai usando, vai usando, e nada de emprego, não entra dinheiro novo, e você vai usando, de repente você fica negativo no banco, aí a casa cai. Eu acho que é muito isso que está acontecendo com a TV Globo. E aí eu vou chegar agora no caso Lázaro. Eu abri esse vídeo, essa minha crônica aqui hoje, esse meu comentário sobre televisão, falando dos três dilemas. Cadê o Lázaro? É o primeiro deles. 16 dias de buscas, de caçada humana. E... nada do Lázaro. A qualquer momento ele vai ser pego. Ou não, né? Porque agora já não se sabe. A cobertura que a Globo está fazendo lá desse caso também é um sinal de tudo isso que eu estou falando aqui. Porque é uma cobertura muito local. Os repórteres já estão patinando, enxugando gelo, esticando a parte dos números, falando da mata, dos drones, dos cães farejadores, dos tantos homens que não sei o quê, da divisão de tarefas entre os policiais, mostrando lá que as pessoas estão apavoradas. Mas não apareceu até agora nenhum grande repórter de projeção nacional, de peso da TV Globo lá em Goiás para fazer a cobertura. E eu pergunto, por quê? em outras coberturas de casos até muito mais graves do que esse, favela naval, maníaco do parque, inúmeros, né? o âncora, o repórter especial, o jornalista especializado, vide, Marcelo Rezende, que Deus o tenha fazendo uma falta enorme nesse momento, já teria sido acionado pela Globo, já teria ido ao local e já teria desvendado todo esse crime para a polícia. Desculpa eu falar isso, porque dizendo isso eu estou desmerecendo até de certa forma o trabalho dos policiais e os policiais estão lá com o maior afinco tentando de todas as formas resolver, desvendar esse mistério. Mas falta, falta um jornalista de peso e a Globo os tem. Ou será que não tem mais? Quem de peso, qual é o jornalista de peso da Globo que hoje poderia ir até lá e fazer uma cobertura definitiva? O Marcelo Rezende é o primeiro que me veio à cabeça porque ele se transformou num especialista. quando o Marcelo Rezende na Globo entrava numa cobertura como essa o caso era resolvido. Porque o próprio repórter com a sua maneira visionária de enxergar com o seu talento e a sua competência e o seu conhecimento o próprio repórter de peso começa a questionar por que não fizeram isso por que não fizeram aquilo precisa fazer aquilo outro e a polícia a polícia segue esse caminho e chega ao final do caso. Falta o Marcelo Rezende no episódio do Lázaro da caçada ao Lázaro e falta o Marcelo Rezende primeiro porque ele não existe mais segundo porque se existisse ele estaria na Record onde ele encerrou a sua carreira e terceiro porque não existe substituto para o Marcelo Rezende a TV Globo esqueceu de formar novos jornalistas de peso e tem contratado vejam que eu estou seguindo aqui o assunto fazendo várias colocações puxando alguns parentes para cá e para lá mas eu estou me mantendo dentro da minha pauta que é o que está acontecendo com a TV Globo a Globo não se preocupou nas últimas décadas em formar novos gigantes do jornalismo novos grandes jornalistas a Globo não se preocupou com isso e agora a Globo está sofrendo também com isso porque a cobertura desse episódio já se tornou cansativa e eu diria até vergonhosa eu não sei o que é mais vergonhoso se é a cobertura com o cara local que a Globo está fazendo lá desse caso que é um caso internacional porque eu acho que qualquer emissora do mundo gostaria de entrar nesse caso e desvendar e é da mesma forma como a polícia está trabalhando a polícia com muita gente com muito recurso com muito dinheiro que não tem mas lá tem não está sabendo como usar todas essas ferramentas então falta especialização também para a polícia para resolver um caso que está expondo o Brasil ao ridículo porque você ficar 16 dias com um exército cheio de ferramenta carro para cá e policial e pneu sabe patinando e coisa e tal e carros e toda aquela e nada não não existe justificativa para isso isso apenas expõe o quanto o nosso país está atrasado em vários em vários setores inclusive no aspecto de polícia e judiciário e de presídios de política carcerária porque esse cidadão já foi preso três vezes e nas três vezes ele conseguiu sair uma hora enganando o sistema prisional outra hora fugindo mesmo pulando o muro sei lá e agora ninguém consegue achar o cara mas será que esse cara ele tem poder de invisibilidade será que ele fugiu voando não pode ser tão difícil assim então é isso que eu tinha a dizer vejo que a TV Globo está enfrentando sérias dificuldades como nunca enfrentou antes nem mesmo na época em que o Lula que era um adversário da Globo foi eleito presidente porque o Lula foi muito mais ponderado muito mais estrategista do que o Bolsonaro está sendo agora ele entrou no governo ele ganhou as eleições e ele sentou com a Globo e tratou a Globo muito bem e aí a coisa foi mas só que depois que o Bolsonaro entrou acabou essa sutileza acabou essa diplomacia é guerra Bolsonaro contra Globo Globo contra Bolsonaro e eu acho que todos nós estamos preocupados com o futuro do Brasil não é possível que uma empresa de primeiro mundo com cara de primeiro mundo que aliás nem combina com o nosso país a TV Globo não combina com o Brasil a TV Globo é um produto com qualidade europeia americana no entanto ela é um dos maiores orgulhos do Brasil porque nós fazemos uma televisão decente graças ao trabalho que veio sendo feito pela Globo ao longo desses anos todos mas agora isso tudo está ruindo e essa é uma preocupação que o brasileiro tem que ter não é só dizer que a Globo é lixo não é que a Globo é lixo isso é coisa política isso é polarização o cara que diz que a Globo é lixo assiste a novela da Globo assistia o programa do Faustão não vai ver mais então quando não tiver mais a Globo vai fazer uma falta danada e é por isso que eu estou fazendo esse comentário muito obrigado e vamos ficar de olho aí hein cadê o Lázaro eu volto na próxima crônica tchau